Oi galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então se você quer que a série continue, deixa o seu like no vídeo agora, vai, vai, eu tô esperando, tô esperando você deixar o seu like, ó Vou esperar, eu vou esperar, tô esperando, tô esperando, já deixou? Já deixou, né? E bom, quem tiver deixando o like, galerinha, eu vou tá respondendo aqui nos comentários, dando coraçãozinho pra vocês Mas tem que deixar o like, beleza? E talvez eu vou até chamar alguns pra participarem aqui, galerinha E bom, hoje às 8 horas vamos ter o nosso segundo episódio, a nossa série de Nanatsu no Taizai, galera Que é uma série nova que saiu ontem e hoje vamos ter o nosso segundo episódio Então fiquem ligados que 8 e pouquinho venham aqui no canal que vai ter a série, beleza? E bom, chegou a hora de eu falar a novidade Hoje às 9 e pouquinho, galera, fiquem ligados Porque o YouTube pode não te mandar notificação, mas às 9 e pouco vamos ter a segunda temporada de Saruto Onde ele é um adulto já, galera Então, meu, vocês têm que ficar ligados aqui no canal, sério 9 e pouco, já coloca pra despertar o seu celular que 9 e pouco tem o lançamento da segunda temporada de Saruto E eu quero ver todo mundo aqui no canal às 8 e às 9, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal E comentem o que vocês acham que vai acontecer nessa série aqui, beleza? Agora fiquem com o vídeo que tá muito divertido Em breve, toda essa vila vai ver quem é o meu pai e quem sou eu Eu preciso reviver o meu pai E pra isso eu vou precisar começar a estudar aquele jutsu secreto O Edo Tensei! Eu tenho que conseguir reviver o meu pai mais uma vez Porque eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso Porque os sonhos dele também são os meus sonhos E ele me criou quando ninguém mais me quis Então agora eu preciso, eu preciso reviver o meu pai Bom, o primeiro passo pro Edo Tensei já tá certo Que é basicamente isso Aqui eu vou colar meio que os selos, né, do jutsu E aqui tem que ter um corpo de alguém Isso vai ser a parte mais complicada Achar alguém que as pessoas não vão perceber Porque eu preciso fazer isso sem ninguém perceber o que eu tô fazendo E eu também preciso do DNA do meu pai Bom, isso daqui já serve Só esse fiozinho de cabelo que tava na roupa dele Já serve pra eu conseguir reviver ele Então eu vou guardar isso daqui aqui E agora eu preciso saber quem será a minha vítima Quem eu vou usar de cobaia para o meu jutsu Quem que eu poderia usar? Bom, o filho do Hokage seria muito, sei lá As pessoas sentirão muita falta dele Tem que ser alguém que as pessoas iam ver e não iam sentir falta Mas quem, 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 quem? Ai, eu vou ter que ir pra escola e ver isso lá Quem que eu vou fazer isso lá? Em quem? Tem que ser uma pessoa Tem que ser alguém Alguma pessoa que ninguém vai sentir falta Porque quando o meu pai for revivido O plano da lua vai voltar E eu quero ver Eu quero ver se o Hokage vai conseguir deter ele dessa vez Porque ele vai ter a minha ajuda Eu vou ajudar ele a conseguir tudo o que ele quer E nesse novo mundo Eu vou ser Eu vou ser, meu pai Vamos dominar esse mundo Todo mundo vai ver quem é o Uchi Hamadara Ai, isso vai ser bom, tá Agora eu preciso deixar isso daqui no outro canto Pra ninguém ver Pra ninguém ver Porque se alguém ver isso daqui O meu plano vai por água abaixo Eu vou deixar no segundo andar Porque no segundo andar é mais difícil de alguém ver Ai, droga E vou deixar mais ou menos Achei aqui Achei que aqui tá bom Isso, boa, 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 boa Boa, 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 boa Aqui vai ser o lugar perfeito Aqui vai ser o lugar perfeito Agora eu só preciso ir atrás dos ingredientes pro Edo Tensei O Lamen tava muito bom, hein, Tiraku Obrigado Espero que você tenha gostado mesmo É claro que eu gostei Muito obrigado Você sempre tem o melhor Lamen de Konoha Agora deixa eu ir, Tiraku Até mais Chegou a hora Vai ser você mesmo que eu vou levar Pra começar a fazer o Edo Tensei Do meu pai Eu tenho que fazer isso por ele E agora eu nunca Pronto, pronto Consegui Ei, me solta Me solta O que que tá acontecendo? Isso não vai doer nada Tá me ouvindo? Isso não vai machucar nada Mas isso vai ser preciso Agora fica quieto Ei, você não é aquele garoto Que o Hokage deixou você ficar na vila? Exatamente O que que você quer comigo, garoto? O que que você quer comigo? Bom, digamos que você vai ser bastante útil para mim, entendeu? Ai, ai, agora eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria ter que fazer Mas eu preciso, tudo bem? O que? O que? Me solta Me solta Me solta Me solta O que que você tá fazendo, garoto? O que que você tá fazendo? Por que que eu não consigo fazer nada contra você? Você é um otirra O que que você vai fazer comigo? O que que você vai fazer comigo? O que que você tá fazendo? Bom, isso não vai doer nada Eu só vou colocar você ali dentro agora Tudo bem? Não 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 Me solta Me solta Me solta Aqui de dentro Ei 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 Que que você tá fazendo, garoto? Ah, isso vai ser muito bom Agora eu posso começar a fazer o que eu quero Meu Deus do céu, viu? Sempre tem esses problemas Tudo bem É agora ou nunca It Chico Goro Chucou Magorou Edo Tem Sei Agora É só jogar O fio É só jogar o fio É só jogar o fio de cabelo do meu pai E tá tudo pronto Tá tudo pronto Tá tudo pronto Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Que eu tô conseguindo Que eu vou conseguir reviver ele Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Agora É só Jogar aqui E jogar o selamento também E a gente vai conseguir reviver o meu pai Finalmente Está pronto Está pronto Agora É só eu colocar aqui É só eu colocar Mais ou menos Aqui E agora É só esperar O processo O processo Do Edo Tensei Em breve O meu pai estará de volta Ele vai estar de volta E aí sim Eu quero ver Se o Hokage Se qualquer um Vai conseguir atrapalhar os planos Do meu pai Eu quero ver Se até o Naruto Consegue enfrentar meu pai Quero ver Se ele vai estar mais forte Que o Tihamadara Nem que eu tenha que dar Todos os meus poderes Para o meu pai Ele vai conseguir Executar o plano dele E dessa vez Ele vai ter Ele vai conseguir Ele vai conseguir Mas agora Eu preciso dormir Que daqui a pouco Eu preciso ir para a escola ninja Eu preciso ir para a escola ninja Porque eu tenho que agir Como se tudo estivesse normal Não pode ter nada de diferente Nada, nada, nada Amanhã eu preciso ir normalmente Para a escola Tá, tudo bem Deixa eu entrar aqui na minha casa Já vou dormir E daqui a pouco Eu vou para a escola E eu quero ver Eu quero ver Quando eu estiver pronto Quando eu densei do meu pai Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Tá Parece que ainda Não está concluído Mas isso daqui Eu já posso Isso daqui Eu já posso tirar Ai, eu não consigo Tá Parece que o Edo Tensei Não está concluído Ainda Ai, mas tudo bem Ai, que sono Tá Agora eu preciso ir para a escola Lá sim eu vou ter Lá eu tenho que agir normalmente Para ninguém desconfiar Que em breve O Tia Madara Vai estar de volta nesse mundo Ai, eu estou tão feliz Mas tão feliz